SADUQUÉ POLÍ SADUQUÉ POLÍ 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 KÉ KARNÍ KARÉ SAYTÁN MARNECÉ THELÁ THELIME BAN HO GAYA SEMSÁN JABYAM LAGAYA JABYAM LAGAYA JABYAM LAGAYA JAKKA TULHÉ BOLBOLÉ 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 SADUQUÉ POLÍ SADUQUÉ POLÍ SADUQUÉ POLÍ BOLKÉ KARNÍ KARÉ SAYTÁN MARNECÉ THELÁ THELIME BAN HO GAYA SEMSÁN JABYAM LAGAYA JABYAM LAGAYA JAKKA TULHÉ BOLBOLÉ 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 Kidar pun JAKKA TULHÉ JEFFYAM LAGAYA BOLBOLÉ BOLBOLÉ Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe 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 Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe